Edson, diversas tendências mostram que o consumidor está buscando uma conectividade, não consegue mais ficar sem a conectividade, e diante disso a gente tem macro tendências mudando o mercado de telecomunicações e as próprias tendências tecnológicas. Diante disso, qual que é a resposta para as operadoras? É personalizar as ofertas para os usuários? E se sim, como elas devem fazer isso? Tem uma tendência de personalificação, é a forma como eles podem atender essa demanda de acordo com as expectativas dos assinantes, como a otimização de rede, melhor aproveitamento dos investimentos que eles fizeram, e mais investimento com relação à infraestrutura que eles devem fazer. As operadoras, elas devem se transformar digitalmente. Em que estágio que elas estão hoje, e que estágio que as operadoras, particularmente da América Latina e Caribe e do Brasil estão? Eu posso dizer que grande parte já iniciaram esse projeto de digitalização. Algumas já estão em produção, por assim dizer, já estão ofertando para os seus assinantes os canais digitais, já estão atendendo essa demanda, e outras, principalmente aqui no Brasil, estão em processo. Então, para esse ano e próximo ano, iremos acompanhar algumas mudanças, e alguns sistemas já estarão em produção para atender essa demanda também. Mas o que é chave nessa transformação digital? Eu quero dizer, o que elas têm que focar, e por qual caminho elas têm que ir? Primeiramente, passa pela visão. Elas já entenderam que a grande chave para esse negócio é passar pelo processo de digitalização, que é uma demanda mundial, não só no Brasil, mas na América Latina. Todas as operadoras do mundo já estão passando por isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, como e quando eles começam a fazer esse tipo de implementação. Porque mexe, obviamente, com a estrutura deles, com a infraestrutura, e com a forma como ele atende a demanda do mercado. Falando um pouco da relação das operadoras com as OTTs, sem o conteúdo você não tem a demanda da rede, e sem uma rede de alta velocidade você não consegue consumir o que está sendo ofertado de conteúdo. Como deve ficar essa relação entre operadoras e OTTs? Eu acredito que nós temos, ou eles têm que buscar, na realidade, uma parceria onde seja sustentável financeiramente, e na parte de investimento de rede, e na parte de geração de conteúdo, um ponto de equilíbrio para os dois lados. De um lado, a gente vê que a operadora está investindo em infraestrutura, e do outro lado, as empresas de conteúdo e OTTs estão buscando ofertar e disponibilizar esses serviços para os assinantes. Então, a disputa que eles têm hoje não é nova, mas acredito que eles têm que sentar e realmente achar um denominador comum de como eles vão atacar esse mercado. E essa parceria, como ela deve ser construída de modo a não atrapalhar ou ferir conceitos como de neutralidade de rede? Na realidade, a busca por um modelo econômico, e vai passar pelo modelo econômico, não tem como fugir disso, tem que ser viável. Neutralidade de rede, por uma questão de regulamentação, não existe bloqueio. Mas é tudo uma conversa. Eu acredito que nessa conversa tem que também entrar o governo, os órgãos regulamentadores, para mediar de como vai ser aprovido. Porque o maior beneficiado disso é o consumidor final. Como você citou, a gente tem a demanda por uma necessidade de conteúdo dos assinantes, dos usuários, e tem no meio desse caminho o órgão regulamentador e o fornecedor disso tudo, que são as operadoras.